Olá, bom dia! Tudo bem, Gustavo? Tudo bem com a família? Tudo bem aí em casa? Que bom! Bom, vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma atividade bem gostosa. Vai pegar lá uma folha de artes, a Mari mandou. Achou? Muito bem! Aí você vai pedir para a mamãe uma revista, uma revista velha, viu? Uma revista que você possa recortar. Você vai folhar a sua revista. Vem cá, Celso! Você pode recortar o que você quiser. Você vai fazer, procurar a figura que você quer. Deixa eu ver aqui. Ó! Recorta o carro, cola lá. Vai colar na folha, na sua folha. Vou mostrar para você. Ó! Então, você vai usar a folha em branco, a revista e o tubo de cola. A tia Mari já fez por quê? Para ficar mais fácil para você ver. Olha o que eu recortei. Eu recortei um pedaço azul da folha e eu recortei algumas plantas e colei. Depois, com a canetinha, eu completei. Ó! Eu fiz um animal, um bichinho, passeando no meio das plantas da floresta. Tá vendo? Desenhei borboletas e eu posso desenhar outras coisas usando a minha canetinha e o meu lápis de cor. Vou fazer o sol aqui. E com o lápis de cor, eu vou pintar o desenho que eu fiz. Eu estou fazendo uma cena, mas a primeira parte da minha cena foi escolher as figuras que eu ia usar para compor o meu cenário. Agora que eu estou pintando o meu bichinho. Tá vendo? Eu posso fazer... Pintar ele direitinho. Eu posso fazer um fundo de outra cor para ele, para realçar. Eu posso pintar minhas borboletas, tá? A mesma coisa você. Vai depender da figura que você escolheu. Olha aqui, ó! Se você escolheu um barco, como é que você vai compor? Formar essa cena. Se você escolheu um carro, ou se você fez igual a tia Mari que pegou plantas. Certo, Gustavo? A ideia é sua. Vamos lá? Pede ideia. Você sabe que você pode pedir? Sugestões para mamãe, para papai e para vovô. Beijão da tia Mari e Gustavo. Tchau e até amanhã! Tchau!